Assim que o militar consegue visualizar a vítima, faz a comunicação por meio dos sinais sonoros com os bombeiros que estão às margens do rio, prontos para o salvamento. Nesta simulação, é como se a vítima tivesse sido levada por uma enchente. A gente posiciona um militar na parte mais alta da ponte para poder fazer a visualização da vítima. A gente coloca dois militares, três militares na parte mais abaixo para fazer a utilização da técnica de saco de arremesso. A gente faz o arremesso num ponto futuro onde a vítima estaria para a vítima poder fazer esse agarro ao saco e a gente poder fazer o recolhimento. Se não for possível, a gente utiliza o chamado isca viva, que é um colete com amarração nas costas. O militar entra na água, faz o salvamento e a gente recolhe o militar e a vítima. Na demonstração, a vítima foi resgatada e recebeu o atendimento de uma equipe do SAMU. A dinâmica ali foi realmente o corpo de bombeiro fazer o salvamento dessa vítima, retirada da água. O SAMU vem complementar com toda a parte de avaliação clínica, avaliação dela, se necessário entrar em contato com a nossa regulação médica, para que através da regulação médica e dependendo do quadro do paciente e da sua gravidade, iremos deslocar para o hospital de destino. Ou a UPA, se for de menor gravidade, ou a sala vermelha do Hospital São João de Deus. A simulação faz parte de um plano de ações estratégicas para atuação no período chuvoso em áreas de risco. A demonstração foi feita na ponte que liga os bairros Esplanada e Antônio Fonseca. A gente sempre faz a simulação em locais de risco, que a gente já tem uma certa quantidade de ocorrências na cidade. A simulação teve participação de 15 militares do Corpo de Bombeiros, 10 socorristas do SAMU e contou ainda com o apoio da Secretaria de Trânsito. São situações atípicas que a gente tem que trabalhar em conjunto com outras secretarias, com outros órgãos, que o trânsito continue fluindo sem trazer prejuízo à nossa cidade.